E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, eu bati um papo com o pastor Daniel Coelho, ele estava fazendo um seminário sobre pregação, me chamou, e aí a gente vai falar um pouco sobre pregação criativa. E as pessoas falam que eu sou muito criativo, mas nesse trecho que eu separei aqui pra você, aí eu falo que eu não acredito em pregação criativa. Talvez você nem é pregador, mas esse vídeo é pra você também, que pensa no evangelho, na bíblia e também na exposição bíblica. Antes da gente ir lá pro trecho, queria te convidar primeiro pra assinar o canal, apertar curtir no vídeo, espalhar mensagens. Se você não é assinante, assina aí, todo dia tem vídeo novo. Também quero te convidar pra estudar a bíblia. São 16 anos dando aula de hermenêutica e aí eu tenho um grupo de Telegram, aonde você pode clicar e participar de forma gratuita. Diariamente você vai receber dicas, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Uma coisa que eu coloquei pra você, eu acho que o primeiro ponto da galera é não conseguir ler a bíblia, que é a tua área da hermenêutica. É não conseguir que a bíblia, se for lida e respeitada na sua narrativa, já te insere num universo extremamente criativo e lúdico. Tem duas coisas dessa sua fala que a gente tem que ressaltar. Primeiro, a gente viveu, você pouco, mas eu vivi mais, uma época que eu não tinha as redes sociais. Então, demorava um tempo, você fazia testes. Hoje, por exemplo, eu fiz um negócio do nada, não foi tão, não foi intencional, eu fiz um curto e grosso. Tem um mês e meio que eu tenho, já é velho. Então, assim, caramba, já é velho, não deu? Comecei agora, tô pegando a mãe agora e respondendo em 15 segundos, tá velho. Então, as coisas, com o ritmo que é hoje, quase não dá pra ser criativo. Eu lembro que uma turma, há uns 10 anos atrás, queria botar os videozinhos engraçados que saíam pra abrir pregação, pra fazer alguma coisa, mas quando chegava na igreja, já tava velho. Todos os jovens já tinham visto umas 20 vezes, aliás, foram eles que recomendaram esses vídeos, né? Então, assim, era uma época, eu lembro, por exemplo, meu pai, primeira vez na década de 90, comecinho, 91 ou 92, ele fez um acampamento chamado Indiana Jonas e a Arca Perdida. Pô, cara, ele fez o cartaz de Indiana Jonas, foi um sucesso. Eu lembro que 10 anos depois, todo acampamento evangélico tinha que ter nome de filme, mas foi uma coisa que meu pai fez, demorou 10 anos pra começarem a imitar. Hoje, a gente faz uma coisa engraçada, semana que vem já tá todo mundo fazendo e daqui a duas semanas já tá velho, já não é. Ai, mano, você vai fazer isso? Então, assim, é muito rápido. Existe uma outra coisa, foi um texto que eu escrevi também, já faz, a gente vai ficando velho, já faz uns 10, 15 anos, acho que entrou até no meu livro, eu acho, do Vida Cristã Fora da Caixa, que eu falo que eu não acredito em evangelismo criativo. O título é esse. Se você quer ler esse texto que eu escrevi, deve estar, se você procurar evangelismo criativo Marcos Botelho, tá lá, eu não acredito em evangelismo criativo. E eu vou já aplicar aqui que eu não acredito em pregação criativa, eu vou explicar por quê, qual que era a minha tese na época, era o seguinte, às vezes a gente ia fazer um evangelismo criativo e eu gastei uma boa parte da minha vida ensinando a fazer palhaço, ensinando a contar história. O que acontece? Se uma igreja não é criativa e ela faz um evangelismo criativo, não se sustenta, porque é tipo a propaganda granosa, o cara vai lá, vê um negócio, chama o palhaço Paulinho, o cara faz negócio animal, conta história, gostoso, passa uma hora e meia, você nem viu passar, depois você vai pra uma igreja, o negócio não pode usar nem PowerPoint, sabe, essas coisas assim, você fica assim, cara, não tô entendendo. E aí, eu comecei a perceber, a gente tem, eu acredito em igreja criativa, a igreja vive essa novidade de vida. Então, eu até acho que hoje, hoje você não vai me ver me vestir de palhaço, por exemplo, fazendo uma pregação, nem mesmo levando objetos, é difícil, assim, fazendo qualquer coisa fora. Depois a gente pode começar a conversar sobre a criatividade da vida madura, né, ou quem já caminhou uns 20 anos com criatividade, é outras criatividades que eu vejo, que eu posso hoje, que eu gosto mais até, né. E eu não condeno nada a vestir, eu adoro o palhaço Paulinho, e acho até que pra jovens, adolescentes, você tem que fazer uns negócios mais ousado. Mas eu e você agora, como pastor de igreja, de adultão, mano, não tem mais... A gente sabe que é o arroz e feijão que sustenta, né. E aí, cara, eu acho o seguinte, lá na igreja, pelo menos a gente faz isso no discurso de quem tá chegando, se tornando membro, vai ser batizado, que a nossa igreja acostume-se com a mudança. Mudar é a nossa rotina. Então, na verdade, o que eu penso não é assim, nós já estamos três meses com a mesma liturgia, vamos mudar. Não. Vamos descobrir pra onde a nossa igreja mudou pra fazer uma liturgia que vai tirar mais proveito pra eles nesse momento. Então, eu não mudo pra o pessoal vir atrás, eu vou atrás dos caras, porque o ser humano muda. E se é uma igreja que permite isso, que permite essa mudança, e nada maior do que falar de mudança é essa pandemia. A gente teve que mudar de tal forma que o Simval, o Simval, ele é uma igreja que a gente tá plantando, né. Então, ele toda semana tá com a gente, é um pastor que tá como auxiliar enquanto ele planta lá. Mas ele mesmo, a gente combinou que não ia mais pedir desculpa por estar online. Tipo assim, ai, queridos, que saudade, nós queremos... Porque essa é a nova... A realidade é de um ano e pouco, e não sabemos quando vai mudar, então vamos parar de ficar, ai, gente, estamos desculpa, estamos aqui, mas é certo. Mas uma hora vai voltar? Não, a gente tá aqui, isso é igreja, é pra um ponto. Então, assim, é muita mudança. Então, a gente muda tentando entender... A criatividade nossa é tentando fazer uma liturgia que seja bíblica, mas que também tire o melhor proveito do nosso público, que é um público nômade, assim como era o povo no deserto. Então, o povo no deserto, dependendo da situação, é o tabernáculo, é a lei do tabernáculo. Pros mais conservadores que talvez não estão gostando do que eu tô falando, é a lei do tabernáculo. Deus se fez um tabernáculo. Templo é coisa do... Do Brasil. Mas o tabernáculo tá... Desmontar, montar, vai pra onde vocês quiserem. Onde vocês estão indo, aonde vai. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente tá fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que tá aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas pra ler a Bíblia e o nosso curso que tá fantástico, que é capacitar você pra ler a Palavra de Deus e entender o que está revelado aqui pra sua vida. Lá você vai encontrar outras lives que a gente tá vendo. Tchau.